O ponto de apoio fica na porta desse shopping na rua 67A A primeira é o policiamento, policiamento 24 horas por dia E a segunda frente, ela é através de grupos de whatsapp Onde a gente tem um contato direto com funcionários, gerentes, donos de galeria Que nos repassam informações úteis, bastante importantes E a gente repassa imediatamente para a população nos ajudar e auxiliar nesse sentido E a outra frente, como vocês podem ver, é o monitoramento através de câmeras A parceria existe há um ano, veio para atender uma demanda da região O mais comum era furtos de sacola e furtos de dinheiro Porque o que acontece, as pessoas estão comprando e é muito tumultuado, muita gente Então acaba que junta duas, três pessoas ali Pega as pessoas que estão mais vulneráveis, furta dinheiro de dentro da bolsa A pessoa estava furtando fardos também Então eram os mais frequentes na região da 44A Os furtos e roubos tiveram queda de 20% As brigas reduziram quase 30% E a importunação sexual, problema enfrentado por vendedoras e clientes Caiu 50% com a presença da PM Segundo a polícia militar, houve aumento no patrulhamento durante este período O que contribuiu para inibir a ação dos bandidos Vários tipos de ocorrência aqui na região Teve um decréscimo graças à presença efetiva da polícia aqui na região O resultado é mais segurança nas ruas e tranquilidade para quem vem às compras Principalmente em períodos de grande movimentação Nós termos a segurança pública aqui vai proporcionar A esses compradores que vêm de fora tranquilidade Poder andar tranquilamente na região Poder fazer as suas compras com tranquilidade E voltar para a sua casa com a sacola cheia Com as compras bacanas Ganhar o seu dinheiro E é isso que nós queremos para a região da 44A E é isso que nós queremos para a região da 45A Tchau! E aí Tchau!